Tenho rimas na cabeça, ouro na dente. Ora viva pessoal, mora em hoje, está na Aracabuli, tudo direito. Meu nome é Nilton Livi, é sempre um prazer estar indo, está convidado lá, inscreve-se no canal, ative o sininho, está contando o que vou também no comentário. Hoje não te traz em nós, Toro. Exatamente, 2020, para ser o Alguém, é ano para esquecer, para motivos variados. Mas também é ano que surge Toro. É esse artista cabo-verdeano que rapidamente ganha espaço no panorama musical. Bom, Toro, para quem sabe, é de Terafal, tá? Mas nesse momento, eu vivo nas Europas, mas sempre estive ligado com a raiz. E acaba de lançar um novo estilo. Exatamente, um estilo que nunca antes foi feito, que é o nome de Drill Cochipó. Certamente, para a maioria, o que falaram Toro, também logo a seguir Oro na Dente. Oro na Dente foi a primeira música que espalha para o público. Depois, Toro junta com o R1 e lança Porsche Panamera. Música que rapidamente também cai no gosto do público. E logo a seguir, ele lança Tradição. Tradição é também o nome desse álbum, que brevemente está disponível na Toro Plataformas. E sem perder tempo, num estilo mais calmo, ele lança o tema Nunca Nada. Música que rapidamente também participa em algumas produções com outros artistas. As músicas, tudo, se está bom para ali. Certamente, se está bom para alguns. Mas gostei de trazer esse mais novo tema, Drill Cochipó. Que já está disponível no YouTube. O videoclip te traz algumas referências de Cabo Verde. Drill Cochipó. Bom, nunca sabe, não vou ver se é um curso direito, se é um bom fusão ou não. Mas, não acredito, mas brevemente o público te recebeu sabe. Nós chegamos. Bom, pessoal, por hoje é tudo. Então, conta com nós no próximo vídeo. E nós, em nosso momento, comenta, deixe a nossa opinião. Ah, falando no comentário, qual é a música de Toro, o que é o preferido. Ok? Então, fica até a guarda. One love. One love. Obrigado.